Júri Son Amém. 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 Sexto. 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 Foi melhor. Sexto. 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 É, se eu tiver tua roxa, não vai ser bom demais Fica rogerinho Cheguei na balada, peguei uma gelada Tá tudo controlado, tem mulher pra todo lado De bom e saia curta, olhava e safado Dançando só pra mim, já escolhi a minha gata Ninguém é de ninguém, todo mundo vai beijar na boca O beijo vai pegar, mas não vale apaixonar a sua loucura Quero ver essa menina dançando a rocha assim Vem, 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 vem Vai subir, vai descer, eu quero ver seu depolar Se eu te pego tua rocha, sempre você vai gostar Vai subir, vai descer, faz assim que tá gostoso Se eu te pego tua rocha, sempre você vai gostar Se eu te pego tua rocha, sempre eu quero ver seu depolar Se eu te pego tua rocha, sempre você vai gostar Vai subir, vai descer, faz assim que tá gostoso Se eu te pego tua rocha, sempre eu quero ver seu depolar Eu quero ver todo mundo subindo e descendo na rocha Já cheguei na balada, tremei uma gelada Tá tudo controlado, tem mulher pra todo lado De top sai a curta, olha bem safado Dançando só pra mim, já escolhi a minha gata Ninguém é lindo, ninguém é bonito, vai beijar na boca O beijo vai pegar, mas não vale apaixonar sua loucura Quero ver essa menina dançando a rocha assim Vem, 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 vem Vai subir, vai descer, eu quero ver seu depolar Se eu te pego tua rocha, sempre você vai gostar Vai subir, vai descer, faz assim que tá gostoso Se eu te pego tua rocha, sempre eu quero ver seu depolar Vai subir, vai descer, eu quero ver seu depolar Se eu te pego tua rocha, sempre você vai gostar Vai subir, vai descer, faz assim que tá gostoso Rogério, tua rocha, você vai querer de novo Vai subir, vai descer, eu quero ver seu depolar Se eu te pego numa rocha, sei que você vai gostar Vai subindo, tá descendo, faz assim que tá gostoso Se eu te pego numa rocha, você vai querer de novo Vai subindo, tá descendo